Agora nós estamos na fase de pré-candidatura, né? Tem a pré-candidatura, todos estão agora, cada partido se movimentando, como o Renato falou, com as nominatas, e cada um com sua pré-candidatura. E em relação à Câmara Municipal, quantos podem ficar, quantos podem sair, eu digo a você que essa eleição vai ser a eleição mais disputada de Guaba Grande. Todas, né, a gente fala aí... Eu acho que vai ser difícil ali, também acho que vai ser difícil. É igual quando tem um... Não quero ver a briga, amigo. É igual quando tem um Fla-Flu, quando tem um Vasco e Flamengo, a gente fala antes do jogo, esse jogo vai ser o mais difícil. Surpreendente, é. Mas essa eleição aí tem muita gente boa do lado de fora, cara. Vai ser uma briga mais maneira. Muita gente boa do lado de fora e muita gente boa do lado de dentro, mostrando trabalho. É, realmente vai ser essa. A verdade é essa. É uma briga boa. Agora, as nominatas ainda não estão fechadas, né? A gente tem até o final de abril aí pra fechar isso. E eles... Fechamento de nominata, elas vão até lá no apagar das luzes. É. É igual aquela votação pra presidente da Câmara. Você sabe disso. Como funciona. Eu não sei de nada. Ó, já tô com... Já tenho... Já tenho tanto aqui. Já tenho... Já tenho seis votos. Cinco votos. Tenho sete votos. Opa, tenho um a mais. Daqui a pouco não tem mais sete. Tá empatado. Peraí, tá faltando dois. É, mas como tá empatado se são onze? Não, um não falou nada ainda. Tá quieto o lado dele. Vou ligar agora. Tá rolando um peixe aqui, ó. Vai decidindo... Vai decidindo no último momento. Tá doido, rapaz. Agora, Elifas, pra gente fechar aqui o ciclo político e comer as nossas maravilhosas pizzas. Qual o conselho que você daria pra galera que tá querendo entrar na vida pública, que tá pensando em vir candidato? Como é que começa na vida política? Eu acho que já começa até na escola, né? Ali na escola, a gente tem muitas escolas que ainda têm, né, o seu grêmio estudantil, né, tem escolas que têm o representante de classe. E eu já fui representante de classe na minha época que estudei no Cenecista. Fiz o caminho básico do político igualdense, né? Ele veio do Grêmio, ele foi conselheiro. Os times que eu jogava, eu procurava ser o capitão do time. É mesmo? É. A liderança já vem de sangue, né? Naquela hora ali, antes de entrar em campo, a oração, a... O grito de guerra. A preleção ali, eu sempre procurava estar falando. Então, a pessoa que quer entrar nessa vida, ela já tem que começar cedo, já tem que começar se expressando, né? Por mais que algumas palavras, às vezes, não sejam colocadas adequadamente, mas a pessoa vai treinando. Tem muita gente que tem dificuldade de... De verbalizar. De falar, de falar em público. Eu tinha essa dificuldade no começo. A faculdade me ajudou muito quando a gente... Quando a gente apresenta o TCC, né? Tem um montarel de gente. Não, e principalmente o professor, os orientadores. Porque, na verdade, você também vai passar a ser professor. Então, você, tipo assim... Ah, mas eu treino em casa, às vezes, né? Faz um... Não, mas tipo ali, você vai treinando em casa, que eu falo, é, às vezes, com a família. Ah, tá. Tem um aniversário lá do seu irmão, você chega lá, eu gostaria de falar aqui pro meu irmão. Boa! E você vai acabar se descontraindo. Aí, ali, você já vai começar a estar aprendendo a falar em público. Daqui a pouco, na sala de aula, porque tem muito, assim, o professor, quem sabe isso, aquilo, não sei o quê, vai lá, por mais que você erre, né? Tenta, tenta, tenta. Vai lá, tenta. Então, eu acho que a gente vai começando assim, começando das pequenas coisas. Começando ali na nossa salinha de aula, começando na sua escolinha de futebol, tendo uma voz ativa. dali, quando você tiver seu primeiro emprego, você tem que ser proativo, não adianta você ficar sentadinho, esperando, né? Chega pro chefe, ah, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Pergunta, dê opinião. E essas coisas vão te dando mais autonomia, tirando sua inibição. E tem que gostar da sua cidade. Esse que é o principal. Gostar da sua cidade, gostar da sua gente, do seu povo, tem que gostar da sua cidade e gostar do seu povo. Porque a sua cidade, a sua gente, isso é o seu retrato, é o seu espelho, né? Então, você fazendo pela... Se você quer uma coisa boa pra si, você tem que fazer pra sua cidade, pro seu povo. Isso que ali você vai galgando essa situação aí que pode, no futuro, te levar a ser um vereador, um prefeito, quem sabe um secretário que também não é vereador nem prefeito, mas trabalha muito também pela nossa cidade. E qualquer cargo, né? Hoje em dia, você faz um pouquinho pela nossa cidade. É isso. um abraço.